Próximo passo nosso agora vai ser transferir a minuta do edital, tá? O que a gente vai fazer então? Você vai clicar aqui em transferir edital, o seu pregão já está aparecendo aqui, tá? Aquisição de material de consumo de expediente no meu caso, mas o seu pregão pode ser serviço, enfim, tanto faz. Todos os procedimentos que a gente fez agora servem para qualquer tipo de aquisição, sendo material ou serviço. Você vai entrar aqui no menu procurar, no botãozinho procurar, vai selecionar o edital que você quer colocar no sistema aqui, vai clicar em abrir e vai enviar. Lembrando, algumas informações importantes. O sistema só aceita 10 MB no Comprasnet, no máximo. Então o seu edital tem que ter obrigatoriamente 10 MB no máximo. Se tiver mais de 10 MB, ele não vai aceitar, você vai ter que tirar alguma coisa. Geralmente, os nossos editais e anexos, eles têm muito menos que isso, porque é documento de Word ou PDF, enfim. Se for uma obra que você estiver fazendo uma reforma, alguma coisa que tiver planta e passar de 10 MB, você tem que dar a opção dele retirar aí com vocês a questão das plantas ou via internet no site, disponibilizar no site. Alguma outra maneira para ele retirar esses anexos que são pesados, porque por aqui ele não vai conseguir. O limite são 10 MB. E as formas de envio são em .doc, .pdf ou .zip. O sistema não aceita .rar, por exemplo, do inrar, qualquer outro compactador que não seja o inzip. É .zip o envio ou um arquivo único PDF ou um arquivo único doc. Se por acaso você enviar um edital, por exemplo, e esqueci de enviar um anexo, vou enviar só o anexo, ele vai eliminar o que tiver lá e vai colocar o seu último envio. Então, sempre num único arquivo. De preferência, é melhor zippar tudo e mandar uma vez só. Se tiver faltando alguma coisa, zippa tudo de novo e envia novamente que ele vai apagar o que tiver lá e vai substituir. Para transferir o edital, então, pessoal, a gente vai clicar aqui, selecionar nossa licitação, pregão. O número do meu pregão está aqui, vou selecioná-lo e ele habilita o botão procurar. Clicando aqui em procurar, você pega o seu edital que já vai estar zippado ou no formato PDF ou um único formato em Word. E vai selecionar aqui e clicar em transferir. Mandou aqui edital transferido para o Compras.net. Para transferir, se você por acaso não conseguiu transferir o seu edital anteriormente, por algum motivo precisou parar, sair para o almoço, enfim, qualquer motivo que seja, terminou de incluir os itens e gerou a relação de itens, para transferir o edital é aqui no menu licitação, transferir edital. A única coisa que ele vai te pedir é a modalidade da sua licitação, no nosso caso pregão, o número da licitação e pede para você selecionar aqui na lupa. Cliquei na lupinha, meu pregão apareceu, eu já consigo procurar o arquivo e transferir. Então, seleciono o meu arquivo aqui, edital, abrir, transferir. Se já tiver um edital, por exemplo, no meu caso eu já havia transferido e estou transferindo novamente. O sistema me informa, já existe um edital para a licitação. Confirma a substituição, ok, ou seja, ele remove o que estava lá anteriormente e novamente coloca um arquivo novo lá para você. Meu edital retificado está lá e agora eu consigo passar para o próximo passo, que é incluir o aviso da licitação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí